Porque pareceu que o motorista queria fugir, ele chegou meio a arrancar assim com o carro, não sei se estava engatado, chegou a pular o carro, olha lá, olha quando acontece a colisão, aconteceu a colisão, o cara cai, vai tentar até levantar, você vê que o carro dá uma guinadinha, provavelmente devia estar engatado, algo do tipo, porque parecia que o cara queria fugir, os caras do carro prata, né? Mas tá aí, o povo foi pra cima ali, ele resolveu...